LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS TEM JIP I PRECIO? DAYNA CREAAAAA CREANÇAMENTO TEM JIP I PRECIO? E o Corolla, 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 tem de pipete E o Corolla, Corolla, Corolla E ele passou caçua palho, deu uma buzinadinha Quando eu olhei pro lado, fiquei toda molhadinha Bota, bota, bota pra descer Que a mão não tem belinha E ele passou caçua palho E eu vou ligar pra poupa, 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 poupa Hoje a mente tá pro crime, vamos ali na favelinha Entra dentro do meu palho, cada fuga safadinha Se todos aliados, famosa base dos cria E eu sou caçua palho, deu uma buzinadinha Quando eu olhei pro lado, fiquei toda molhadinha Ai, 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 ai Olha que delícia eu vou dap, dap, dentro, dentro da sua palho Ele passou caçua palho, deu uma buzinadinha Quando eu olhei pro lado, fiquei toda molhadinha Tem jipe preto e o Corolla, Corolla, Corolla E joga dentro do Corolla, me faz de piranha, piranha Ele passou com a sua palha Deu uma buzinadinha Quando eu olhei pro lado Fiquei toda molhadinha Bota, bota, bota pra ele ser Que a mão não tem belinha Ele passou com a sua palha Eu vou ligar pra tu, 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 tu